Oi, Andréia, boa tarde. Oi, Lila, direto da Noruega. Oi, Maria, Perceval, Facione, Pauletti, Vivian. Oi, Maria, Maria, minha aluna querida do DZD. Oi, Ferma, Fer Algarim, Maria Helena, Tabuleiros de Crochê. Oi, Shirley, chegamos, chegou o dia da nossa live. Oi, Mari. Meninas, que correria, hein? Um bate e volta. Como vocês sabem, a maioria das pessoas que já estão comigo aqui há algum tempo, eu estou lá no interior, mas estou hoje aqui em Salvador. Vim só pra fazer a matrícula da minha filha mais velha na escola e amanhã de madrugada já estou voltando. Estou meio descabelada. Mas tudo bem, faz parte. Oi, Glenda, tudo bom? Quanto tempo. Oi, Lígia. Tudo bom, Lígia? Saudade de conversar com vocês, de ouvir seu sotaque. Vocês falam do meu sotaque, eu adoro o sotaque de Lígia. Oi, Ju. Oi, Racine. Também, Lígia. Também, um beijo muito carinhoso. Oi, Fernanda. Então, eu vou aproveitar pra ir fazendo a introdução da nossa live, da nossa minissérie de quatro capítulos. Também, pra quem já está aqui há algum tempo acompanhando, é uma minissérie, são quatro capítulos. Eu espero que a gente consiga fazer em quatro, da Mandala Emoções. Eu batizei, hein, gente? Batizei a Mandala. Ela não está aqui comigo, ela ficou lá na fazenda. Eu batizei a Mandala de Mandala Emoções. Flâmula. Que Mandala? Estou com minha cabeça toda de frente com a Mandala, estou falando Mandala. Flâmula Emoções. Deixa eu só voltar aqui pra eu falar com Déia, minha amiga Déia, querida. Oi, Fernanda. Oi, Déia. Oi, Michele. Oi, Vânia. Oi, Rífica. Oi, Gabi. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, Lia. Voltando. Voltando. Vou me concentrar agora. A nossa minissérie de quatro capítulos da Flâmula Emoções. A gente, na semana passada, fez a introdução do ponto C2C. O que é C2C? É Corner to Corner. Que a gente vai fazendo... A gente vai fazendo quadradinhos e quadradinhos. Então, eu fiz aquele gráfico, desenhei aquele gráfico meio escabroso, meio... Mas ficou pra todo mundo entender, deu pra todo mundo entender. A gente vai fazendo os quadradinhos e a gente vai subindo a peça assim, né? Nas quinas pro meio. E a gente fez um descansador de copo. E combinamos que hoje a gente iria fazer uma peça retangular. Quem... Déia, com o celular carregado... O meu celular ou o seu? O meu tá carregando. O seu, eu não sei. Pra não ficar sem celular, né, Déia? Oi, Bemana Atelier. Então, hoje... Oi, Nelci! Conversei com o Nelci rapidinho. A gente tava lá no feed falando nesse instante. Ela comentou na minha foto sobre uma mandala. Aquela mandala da foto não é criação minha. Eu segui um vídeo no YouTube. Então, quem quiser, me manda um oi pelo direct. Que eu compartilho o link daquela mandala. Eu não vou me lembrar agora o canal da pessoa que eu vi no YouTube. É uma mandala em duas partes. É lindíssima a mandala. Eu fiz uma verde e fiz um azul. Estão aqui na parede da minha casa. Então, vamos lá. Hoje, eu fico assim. Eu fico querendo falar das novidades. Fico querendo dar boa tarde pra vocês aqui. Oi, Gisleine. Oi, Fê. Oi, Rô. Seja bem-vinda. Eu já vi um coraçãozinho aí de Maria Fernandes também. Maria Fernandes tá aí. Dê oi, Má. Boa tarde. Eu mando, Nelci. Você me manda um oi. A Maria Fernandes. Sabia que eu tinha visto ela aqui. Pontos e Encantos. Maria Alvarez. Andréia. Milka. Boa tarde, meninas. A gente só se encontra de semana em semana. Eu fico querendo dar boa tarde a cada uma. Então, quem quiser o link da mandala, que não foi eu que criei, não foi eu que inventei, me fala pelo direct, porque eu não vou me lembrar. Quando acabar com a sua maquininha, então somos duas, né? Quando acabar a live, eu pam me esqueci, gente. Porque quando acabar a live, eu vou arrumar a sacola pra viajar amanhã de madrugada. Então, me manda um oi. Diz assim, Joana, o link da mandala. Aí eu vou copiar lá no YouTube, eu vou procurar e mando pra vocês. É uma mandala em duas partes. É lindíssima. É um vídeo em espanhol, mas logicamente a gente consegue fazer seguindo o vídeo. Então, vamos hoje fazer, na nossa minissérie de quatro episódios, a peça retangular. Eu vi que já teve gente que matou a pau, que já entendeu a lógica do ponto, que já entendeu como é que funciona a questão das diminuições. Ou seja, quando chega na altura que você quer, você começa a caminhar com pontos baixíssimos e já estão fazendo aí jogo americano, retângulo, bolsa. Eu tô com a ideia de fazer uma blusa. Então, eu vou lançar o desafio. Eu já tô falando antes de acabar a minissérie. Eu vou fazer um desafio que vai ser a gente fazer uma blusa com esse ponto. Eu já separei minha linha ali. Porque aqui em Salvador eu tenho mais quantidade de linha, né? Tenho mais variedade de linha do que lá. E vou levando pra lá, porque eu vou lançar esse desafio. Então, não me abandonem. Fiquem comigo até o quarto capítulo da nossa minissérie, que eu vou lançar o desafio pra gente brincar, né? Se a gente gosta de fazer crochê, nada melhor do que a gente terminar e fazer flâmula, almofada, blusa, tapete. Hoje a gente vai fazer uma pecinha retangular, que eu pensei como ideia pra utilização, que podia ser um negócio de prender o guardanapo. Eu sou péssima com os nomes técnicos. Quem é meseira que sabe. O guardanapo de tecido, a gente faz assim, ó, um tubinho com esse ponto. Não vai ficar lindo pra segurar o guardanapo de tecido? Eu nem tenho um guardanapo de tecido pra mostrar. Mas tudo bem, a ideia tá aí lançada pras meseiras de plantão e pras crocheteiras que gostam de arrumar a mesa. A linha da blusa, Rô, é a qualquer linha que você quiser. Eu não gosto de falar, de estipular. Eu não gosto de estipular um fio, porque tem determinadas regiões que não tem o fio. Eu vou voltar pras férias? Então, Gi, eu não tô de férias lá, não. Eu tô trabalhando, mas lá eu tô perto dos meus pais. E enquanto os meninos estão em aula online, lá a gente tem contato com a natureza, pode tomar um banho de rio. Melhor do que ficar preso dentro do apartamento. Então, a gente vai pra lá. Ah, Mirela, uma amiga que eu amo, entrou aí na minha live, ó. Oi, Socorro. Oi, Rosália. Oi, Eli. Oi, Lu. Então, a gente vai voltar pra fazenda pra ficar lá em contato com a natureza sem ficar preso aqui no apartamento. Mas eu não estou mais de férias. Por isso que eu mudei o nome. Vocês viram que a live não é mais live férias. É live 518. Joana, por que 518? Porque é 17 e 18. Eu gosto desse horário 18 quebrado. E eu não ia botar live 17 e 18. Eu botei live 518. Já foi projeto 918. Já foi live 918. Já foi live férias. Agora é live 518. Por quê? Lá na fazenda, eu só posso fazer lives até esse horário. Porque de noite eu não consigo ter acesso à internet. Eu vou fazer com qual Ró? Vou pegar pra você ver. Eu vou pegar a linha do desafio pra Ró ver. Pera aí. Malu, pega um caderninho aí ou uma folha pra eu fazer o gráfico de novo quando eu for desenhar aqui. E acende a luz pra mim, filha. Tá meio escuro. Eu vou usar Tropofil, da Pinguim. O meu desafio da blusa. Oi, Martinha. Que bom que você chegou na hora. Oi, Jai. O desafio. Que desafio, Joana? Eu ainda não falei do desafio. Mas vou usar essa linha aqui, ó. Ela tem uma textura de 222. Então, ela é como se fosse... Ela é mais fina do que a Anne, né? A Anne tem 295. Então, eu vou usar dois fios dessa linha aqui. Tavam dando sopa. E aí, eu resolvi fazer. Eu achei esse verde bonito. Vamos lá. Pode ser qualquer uma, filha. E qualquer caderno? Qualquer folha lisa ou caderno. Legal. Então, eu pedi que não me abandonassem, que ficassem nos quatro episódios. Que a gente vai fazer a Flâmula Emoções. Espero que consigamos em quatro. Senão, a gente vai fazer mais um. Mas que vai ter um desafio no final. E a gente vai fazer um desafio. E a minha sugestão para o desafio é uma blusa. Eu vou fazer uma blusa. Quem não quiser fazer, pode fazer outra coisa. Mas eu quis trazer uma brincadeira. Uma forma da gente colocar em prática o que a gente está aprendendo, né? Lógico que é sempre bom. Oi, Bel. Oi, Sol. Bela Artes da Sol. É sempre bom aprender. Aprender coisas novas. Eu estive no desafio Nukin, sem segredo. E adorei. Estou adorando a técnica do Nukin. Eu sou aquela adepta que estou em todos os... Eu estou em tudo que eu posso aprender. E que eu posso trazer e agregar para o crochê. Para meu dia a dia. Para peças que sejam úteis. Peças que sejam comerciais. Porque eu vivo disso. E acho que, como muitas de nós, outras também vivem do crochê. Então, a gente precisa ter peças comerciais. E a gente também precisa ter peças prazeirosas. Que não sejam tão comerciais. Mas que a gente ama fazer. Então, o meu desafio é eu vou fazer uma blusa. Sem mais delongas. Todas prontas. Vamos para o nosso retângulo C2C. A ideia que eu dei do retângulo, quando terminar eu mostro. É a gente fazer um porta guardanapo. Um segura guardanapo, né? Eu fico achando o nome porta guardanapo estranho. Porque eu conheço o porta guardanapo aquele de metalzinho que você bota o guardanapo. Mas as meseiras usam aquelas argolinhas pra segurar o guardanapo de tecido. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Vá, Vasconcelos Adre. Dani Braga. Oi, Dani. Oi, Bernadette. A Mica Emos Ateliê. Eu fico sem saber direito falar. Oi, Gigi, Regina. Então, pronto. Vamos lá. Vou virar aqui a câmera. Ela não acendeu a luz. Tô achando escuro já. Vocês tão achando escuro, gente? Você acende pra mim, minha ali? Hoje eu vou aqui, ó, com o barroco brilho. Com o barroco natural brilho. Tão vendo? E vou com a agulha 4. Vou relembrar aqui no gráfico. Pra quem tá esquecido. Eu não sei o que vocês tão achando da luz, viu, gente? Me falem aí. Porque eu sei que tá fazendo uma sombra. Mas, por enquanto, a gente começa a fazer pelo quadrado 1. Estão lembradas? Pelo quadrado 1. Aqui do quadrado 1, a gente vai fazer o quadrado 2. Depois, a gente vai fazer o quadrado 3. Daqui do 3, a gente vai fazer a gente sobe e faz o 4 aqui. Depois aqui a gente desce e faz o 5 aqui. E depois a gente desce e faz o 6 aqui. E assim por diante. Então, só recapitulando. pra quem quiser o nosso gráficozinho dos quadrados. O nosso roteirozinho dos quadrados. Oi, Ivana. Oi, Catarina. Eu vi, Ró, essa blusa de Gabi Quirilos. Lindíssima, né? Eu não pude fazer, não. Mas eu boto nos meus projetos pendentes que eu vou querer fazer, sim. Então, a gente vai começar agora aqui pelo quadrado 1. Eu vou tentar manter a mão bem aqui na parte clara porque eu tô posicionada de uma forma que a luz tá atrás de mim, tá fazendo sombra. Mas a gente se vira. A gente se vira como pode. Então, eu começo. Eu tô com agulha 4. Tô com barbante e brilho. A de Gabi termina hoje, né? Faço 6 correntinhas pra começar. Quem esteve na semana passada tá lembrada. Quem tá aqui hoje pela primeira vez seja bem-vinda. Dá pra acompanhar. Eu vou tentar fazer de uma forma que você consiga acompanhar hoje mas se por acaso você não conseguir acompanhar hoje assiste a de hoje volta na live da semana passada e depois segue a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 6 eu faço a laçada e vou voltar na quarta corrente. Então, eu conto. 1, 2, 3 volta aqui na quarta. Tão vendo, ó? E aqui eu faço um ponto alto. No ponto aqui anterior eu faço outro ponto alto. Tá boa a visibilidade? Tá o quê? Atrasado, né? Tem um delayzinho mesmo. Aqui agora faço outra laçada e volto aqui e faço outro ponto alto. Então, aqui, ó. Não adianta agora se tiver comentário eu não vou conseguir ler mas eu volto depois. Aqui é o primeiro quadrado. Então, ali, ó, no desenho esse é o meu primeiro quadrado no meu gráfico. Cris Mendes, eu tô aqui. Ela tá me perguntando cadê vocês lá no Telegram. Oi, Vânia. Seja bem-vinda. Você tá aqui pela primeira vez. Hoje a gente vai fazer um retângulo no ponto C2C que é corner to corner. Na semana passada a gente fez uma peça quadrada como descansador de copo. A minissérie de quatro episódios se você voltar um pouquinho no meu feed do Instagram você vai ver que é uma flâmula com o coração que eu batizei de Flâmula Emoções. Então, continua aqui assiste essa live se você não conseguir entender depois você me chama no direct que eu te ajudo. Oi, Marli. Oi, Dirce. Oi, Rosa Maria. Oi, Aliette. Oi, Vasconse... Oi, Adri. Que bom também pela primeira vez aqui seja bem-vinda. Então, a explicação também já valeu pra você. Agora, preste atenção o que a gente faz na costura. A gente... Eu não tenho uma base aqui. Eu preciso fazer outro quadradinho. Então, quando eu comecei que eu não tinha uma base eu fiz seis correntinhas. Então, aqui também eu não tenho uma base. O que é que eu tenho que fazer? Seis correntinhas. Oi, Déia. Boa tarde. Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Oi, Lurdinha. Então, fiz seis correntinhas. Da mesma forma eu conto uma, duas, três na quarta. Deixa eu ver. Um... Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis. Não tô nem enxergando. Duas, quatro, seis. Volto na quarta correntinha e faço um ponto alto. Não fiquem agoniadas. Quem tá vendo esse ponto pela primeira vez inicialmente dá um desespero mas depois a coisa começa a fazer sentido, tá? Então, não fiquem desesperadas porque tudo vai se encaixar que nem um quebra-cabeça daqui a pouquinho. E agora mais um ponto alto. Eu preenchi as seis correntinhas, tá certo? Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro pontos altos. Vocês observam que nossa peça tá assim. Nosso quebra-cabeça tá solto. Oi, Cris Palma. Oi, Selma. Ateliê da Pan. Monique. Oi, Vera. Seja bem-vinda. Nosso quebra-cabeça tá assim. O que é que eu tenho que fazer pra conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça? Eu pego essa pecinha aqui, ó. E giro. Quando eu giro o meu quebra-cabeça vai encaixar assim. Tão vendo? Aí, o que é que eu faço aqui quando eu giro? Eu tenho que prender esse meu quadrado solto aqui. Nessa terceira correntinha com o baixíssimo. Então, o que é isso aqui? É o quadrado um e o quadrado dois. E agora, eu vou fazer o quadrado três que nem eu mostrei aqui no gráfico. Tão vendo? Eu fiz o um. São seis correntes, Eliana, pra iniciar. Eu fiz o um. Fiz o dois que ficou solto. Eu tive que virar o meu primeiro pra encaixar o dois. E agora, eu vou fazer o três. Observem que agora, diferente do dois, eu tenho uma base pra prender o três. Como assim base? Eu tenho esse espaço aqui pra prender os quatro pontos do quadrado três. Tão vendo? É isso que eu chamo de base. Então, eu tenho que ter sempre uma base para o meu quadrado. Aqui, eu fiz três correntinhas que já vai contar como o primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer, ó, mais três pontos altos. Calma, que tudo vai fazer sentido. Não fiquem agoniadas. E agora, eu tenho aqui, ó, o meu quadrado um, o meu quadrado dois e o meu quadrado três. Com um, dois, três, quatro pontos altos. Então, qual é a nossa análise de novo? Eu tenho que fazer meu quadrado quatro, que é aqui em cima. Eu não tenho base pra fazer ele, né? Aqui, eu não tenho espaço, eu não tenho nada. Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu não tenho base nem tenho espaço? Eu tenho que virar a minha peça. Nada de virar a peça. Esqueçam. Fazer seis correntinhas. Uma, duas, três. Virar a peça é o segundo passo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Tão vendo? Dou a laçada, volto na quarta correntinha e faço um ponto alto. Liga o ventilador, amiga. Tá um calor danado. Por favor. Outro ponto alto. E outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro. Olha de novo meu quebra-cabeça como ele não tá encaixado. Tão vendo? Agora que vem o passo número dois. Depois das seis correntinhas, ó o passo. Preenchi com ponto alto. Eu tenho que virar essa minha costura pra que meu meu quebra-cabeça encaixe aqui. Tão vendo, ó? E aqui eu venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, eu já fiz o um. Já fiz o... Esse aqui é o quatro. É porque a minha peça agora eu virei. Mas eu já fiz o um. Já fiz o dois. Já fiz o três. Virei e fiz o quatro. Agora eu vou fazer o cinco e vou fazer o seis. Então, vamos lá. Agora, eu tenho base pra fazer o meu meu quadrado cinco. Olha aqui a base. Eu tenho esse espaço pra poder prender os meus pontos altos. Então, aqui na parte central da peça eu nunca vou precisar fazer seis correntinhas. Eu sempre vou fazer somente três correntinhas e mais três pontos altos. As que chegaram hoje tão entendendo até aqui. As que já estavam desde a semana passada eu sei que já estão matando a pau. Mas as que chegaram hoje vamos ter calma e paciência pra que elas possam acompanhar. Adriana e... Ai, me esqueci o nome. Deixa eu ver se eu volto aqui pra ver o nome dela. Foi a Adriana. Você tá sentindo esse desespero? Por quê, Maricota? Porque é só você ter calma que o quebra-cabeça encaixa. Quem me falou que tava aqui pela primeira vez é... Vânia Vânia e Adriana foram as duas que eu identifiquei como sendo a primeira vez aqui estão conseguindo acompanhar. Adriana tá observando. Ok, Adri. E Vânia. Aqui, ó meu quebra-cabeça tem que encaixar. Tão vendo? Então, o que que eu faço? Eu venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. É que ela fica de costas aqui. E aqui, agora, eu vou fazer o quadrado seis. Eu tenho base. Por que que eu tô dizendo que é o seis? Porque a peça é assim, ó, gente. Porque aqui tá o meu fio do início. Tão vendo, ó? A peça é assim. A gente fez a um, fez o dois, fez o três, fez o quatro. Fizemos o cinco. E aqui, agora, a gente vai fazer o seis. Tudo bem, Adriana. Você observa. E aí, depois, você faz voltando a live. E aí, qualquer dúvida também, você pode me chamar pelo direct, pelo telegram, pelo WhatsApp. No link do perfil tem o contato pelo... Tem o contato de todos os canais que a gente pode se falar. Oi, Mônica. Que bom que você chegou. Que bom, né, o Cic que tá achando fácil. Semana passada tava todo mundo arrancando os cabelos, hein? Mas é isso mesmo. Num primeiro momento, esse ponto dá essa sensação de doideira, mas depois ele começa a fazer sentido e é uma costura super gostosa de fazer. Peraí que eu vou desembolar meu fio. Lila colocou uns tasselzinhos na ponta. Eu falo tassel, viu, gente? Não sei quem fala tassel. Eu chamo tassel. Ficou lindo o porta... o descansador de copo dela. Eu já tô querendo fazer pra presentear. Como se não bastasse, né? Não tivesse mais... Tem que fazer nada. Eu já fico pensando nas amigas pra dar de presente. peraí, gente. A parte que eu detesto é desembolar fio, mas não vou poder... Agora eu desembolei. Cheguei aqui pra fazer meu sexto quadrado. Oi, Beni. Seja bem-vinda. Eu tô em Salvador hoje, Lurdinha, mas amanhã de madrugada tô indo pra fazenda. Percebeu a diferença aqui no cenário, não foi, Lurdinha? Eu vim fazer a matrícula da minha filha mais velha, mas já tô voltando amanhã de madrugada. Aqui, ó, gente, eu já... Eu tenho base pra fazer o sexto quadrado, tão vendo? Toda vez que eu tenho esse espaço desse ponto alto, a gente não precisa fazer seis correntinhas, porque eu chamo isso aqui já de base. Então, aqui eu fiz três correntinhas e aqui agora eu vou fazer mais três pontos altos. Como eu quero fazer um retângulo, esse aqui vai ser o meu ponto, meu último quadrado pra nortear a altura que eu quero. Porque aqui eu já cheguei na altura que eu quero e o que é que acontece quando a gente chega na altura que a gente quer? A gente não vai fazer mais aquelas seis correntinhas. Então, resumindo, toda vez que a gente chega na lateral, pra iniciar a carreira, a gente tem que fazer seis correntinhas de base. Né? Porque aqui se eu quisesse continuar fazendo um quadrado, eu tinha que fazer, eu não tenho base, eu tinha que fazer seis correntinhas, voltar na quarta correntinha, encher de ponto alto e fazer aquela viradinha que a gente faz assim pra encaixar. Depois que pega o jeito fica fácil. É isso mesmo, Lila. Só que hoje o combinado foi fazer um retângulo. E como eu dei a ideia de fazer um porta-guardanapo, eu não vou aumentar meu retângulo mais, porque eu quero o porta-guardanapo dessa altura. Então, o que é que eu faço quando eu chego aqui? Eu viro a peça e vou fazer pontos baixíssimos, caminhando, caminhando até lá no último ponto. Então, quando a gente chega, quando a gente atinge a altura que a gente quer nesse ponto, a gente começa a caminhar com pontos baixíssimos. E aqui? Então, aqui eu vou fazer o quadrado aqui em cima. Estão vendo que eu tenho base? Então, se eu tenho essa base, eu não preciso fazer seis correntinhas. O que é que eu faço? Eu faço uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E aqui... Eu coloco mais três pontos altos. E agora, onde é que eu encaixo meu quebra-cabeça? Ó, tá até chamando, é como um ímã. Tá vendo? Aí, aqui você pega e faz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui, agora, eu tenho que subir três correntinhas porque eu tenho base. Estão vendo aqui? Eu vou colocar meus três pontos altos aqui. E aqui, ó, ele chama assim, né? Parece que é uma... Atrai. Você vê que tem que encaixar ali. Fiz um ponto baixíssimo. E aqui, de novo, Jô, estou com dificuldade na hora de virar pra fazer o ponto baixíssimo. É... A gente vai virar daqui a pouquinho, Presta atenção que eu vou começar uma carreira e você vai ver justamente essa viradinha, tá certo? Aqui eu faço três correntinhas e vou fazer mais um quadrado aqui. E aqui eu coloco mais três pontos altos. E agora, eu tenho que continuar subindo o meu retângulo, certo? Então, agora, eu vou fazer seis correntinhas. Como eu disse, início de carreira na lateral a gente tem que fazer... Oi, Verinha! Seja bem-vinda! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Oi, Délia! Tudo bem? Depois você assiste, não tem problema. Eu tô no início de carreira, não tenho base pra fazer meu quadrado, então, eu tenho que fazer seis correntinhas. E aqui, eu fiz as seis correntinhas, volto na quarta correntinha, presta atenção agora, viu, Beni? Um, as três correntinhas ali já se viram como um ponto alto, dois, Oi, Silvia, três. Agora, ó, o que é que eu faço? Olha aí, Beni, quando a gente começa a carreira fazendo as seis correntinhas, sempre fica assim, ó, um quebra-cabeça solto. Tá vendo? Essa peça não tá encaixando em lugar nenhum. O que é que eu tenho que fazer aqui? Sempre no início da carreira, depois que você faz as seis correntinhas, você tem que dar essa viradinha aqui, ó, na mão, ó. Na mão não, na peça, desculpa. Ó, a peça virando. Tão vendo que quando eu faço isso, o encaixe aqui vai ser perfeito? Então, eu viro essa parte da peça e conto aqui, ó, Beni, uma, duas, três, na terceira correntinha dessa base pra aqui. Então, você conta uma, duas, três, tá vendo aqui a terceira correntinha? Você encaixa e faz o ponto baixíssimo. E agora, a gente vai ter, a gente vai continuar, vai fazer mais um quadrado aqui e um quadrado aqui. Só até aqui, porque aqui a gente já atingiu a altura que a gente quer. Chovei na internet, tá ruim, depois você vê, Ju, espero que você consiga assistir depois. Antes de eu seguir, deixa eu ver se Beni entendeu. Entendeu, Beni? Enquanto ela responde, deixa eu beber uma aguinha aqui. Entendeu, Beni? Vamos ver se ela responde. Aqui, ó, eu tenho base, eu vou seguir fazendo. Não entendeu, Adri? Esse uau com essa carinha de choro, porque você não entendeu. Não entendeu. Faço mais um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Sim, Délia, foi tudo bem. Aqui, ó, eu tenho, eu encaixo meu quebra-cabeça e faço um ponto baixíssimo aqui. Não se preocupe não, Adri, a gente volta e eu te explico de novo até você entender. Mas na live anterior também o pessoal ficou assim e com calma no final da live já tava todo mundo entendendo mais. Então, não fique agoniada, tá certo? Aqui eu tenho base, tão vendo, ó? Essa minha agulha é tamanho 4 dela. Um, dois, três pontos, três correntinhas. e mais três pontos altos, que aqui formam um grupinho de quatro. Conto uma, duas, três, aqui na terceira correntinha, eu fecho com o baixíssimo. E o que é que acontece se eu não quero mais subir? Eu viro minha peça e vou caminhar fazendo quatro pontos baixíssimos até chegar lá na pontinha pra começar outro quadrado. Eu também adoro essa agulha, verinha. Essa agulha veio dentro da Crochê Inbox de Natal. o projeto da Sândalo e Cedro com o fio Vanessa Maio. Voltei quatro baixíssimos. Por que, Joana, que você volta? Porque eu não quero mais altura aqui. A minha altura aqui da peça já está boa. Então, eu volto porque eu vou trabalhar agora somente no comprimento. Porque a gente vai voltar quando chegar no comprimento e vai fazer um rolinho assim, ó, pra porta guardanapo. Essa ideia, né? Eu sempre acho legal ter alguma aplicação pra peça porque, principalmente pra quem vende peça em crochê, uma peça desse, um jogo desse é rapidinho de fazer e é uma peça bem comercial. Ainda mais em tempos de pandemia que as mesas estão todas, né? Todo mundo está priorizando arrumar a mesa, todo mundo está junto, as famílias estão convivendo mais. Então, arrumar a mesa tem sido um prazer a mais pra toda a família. Deixa eu ver aqui. Eu posso seguir. Fiquei preocupada com a Adriana que fez carinha de choro. Mas posso seguir, né, gente? Vocês estão muito caladas, estão muito paradas. Eu tô sozinha ou tá travada? Eu tô sozinha ou continua rolando a live aí pra todo mundo? A Shirley mandou um coraçãozinho, então eu não tô sozinha, não. Ah, porque elas ficam caladas, concentradas. Oi, comadre! A de hoje, a ideia de hoje é um porta-guardanapo, viu? Então, vamos lá. Oi, Mônica Becker, não tinha te visto. Oi, Cleo! Aqui, ó, eu já tinha a base. Eu não tô repetindo aquele manta. Porque essa parte aqui eu já entendi que todo mundo... Ah, o quê? Ah, tá esperando o final, ela falou, não foi? Tá todo mundo prestando atenção, concentrada, fazendo. Isso mesmo, é muita concentração, mas de vez em quando me mandem um coração, mandem um sinalzinho de fumaça, porque senão eu fico achando que eu tô falando sozinha. E terminei aqui meu quadradinho, vou seguir. Tá curiosa pra ver como é que segura o guardanapo, vou te mostrar. Tive essa ideia agora, né? Quando começou a live, veio a ideia. Vou seguir aqui fazendo outro quadrado. Já... Todo mundo já tá sabendo que quando temos base para o quadrado, não precisamos fazer seis correntinhas. A gente só faz seis correntinhas no início de carreira e na lateral, né? Na beirada da peça. Então, vou seguir aqui, ó. Acho que mais uma carreira, na volta eu já vou poder fechar o porta guardanapo para mostrar para vocês. Agora, eu não tenho guardanapo de papel para mostrar. aqui mais três correntinhas, mais três pontos altos, porque as três correntinhas já contam como um ponto alto. ver se você pega um pano de prato, qualquer um ou algum que a gente possa fazer de modelo. Aí, virei aqui, ó, gente. Ó, virei, não. Vou começar uma carreira. Essa é a última carreira, acredito. Então, para quem tiver dúvida ainda do início da carreira, vou começar aqui uma carreira. Prestem atenção agora. Como eu não tenho base para botar o meu quadrado, para prender o meu quadrado, geralmente, eu não tenho base quando eu vou começar uma carreira e que eu tô aqui nessa posição. Tão vendo? O que é que eu faço? Oi, Sani. Eu faço seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu faço, eu preencho aqui na quarta com um ponto alto. Então, eu já fiquei com um, dois, aqui eu venho e faço outro ponto alto. Tô fazendo o meu quadrado. E aqui eu vou fazer meu último ponto alto pra viradinha. Beni disse que tava com dúvida nessa viradinha, então, vamos lá. A hora é agora. Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui, ó, o que é que acontece? A peça fica assim, estão vendo, meninas? Ela tava assim, quando eu fiz as seis correntinhas, preenchi com pontos altos e ela fica assim, desconjuntada. O que é que eu faço? Eu tenho que virar essa minha costura assim, ó. E aí, ela vai encaixar perfeito aqui, ó. Vocês veem que quando a gente vira, fica fácil de ver onde é que tem que encaixar. e aqui a gente encaixa com um baixíssimo na terceira correntinha. Certo? Agora, aqui eu tenho base. Então, aqui, ó, eu faço três correntinhas. Por que que eu tenho base? Porque eu tenho aqui esse espaço pra colocar o ponto. Então, aqui, eu faço meus três pontos altos. acho até que poderia ser menor do que o que vai ser, mas tudo bem. Vou fazer que é bom que foi tirando a dúvida de quem foi chegando com dúvida. Aqui, a gente vai fazer o último quadrado. Eu tenho base. Quando eu falo eu tenho base, é esse lugar aqui pra aprender. Vocês já entenderam essa minha nomenclatura pra esse ponto, né? Ter base e não ter base. Gente, se tiver aparecendo conversa de doido, vocês têm que me avisar, porque eu tô achando que tá todo mundo entendendo. Então, eu vou seguindo. Aqui, ó, finalizei. Não quero mais subir, porque já tô aqui, já defini que minha altura é essa. Avisa ali, maluca, eu tô em live, senão eles vão entrar fazendo zoada. O elevador chegou. Achei que tinha chegado o elevador. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer pontos baixíssimos, sei que a linha passou pra frente sem querer. Eu tava aqui, fiz um baixíssimo aqui, virei a peça e vou caminhar com pontos baixíssimos. Ó. Porque a gente não quer mais altura ali e eu tenho que voltar pra fazer, continuar fazendo. Então, fiz o ponto baixíssimo. Agora, aqui a gente já vai fazer mais um aqui, um aqui, pra fechar ali em cima. Aqui chegamos, fazemos, obrigado, Mônica, três correntinhas e mais três pontos altos. E aqui eu fecho com um baixíssimo, tão vendo? Quando a gente tá assim, fica fácil visualizar o encaixe do nosso quebra-cabeça. E aqui eu vou fazer mais um quadradinho e mais três correntinhas, desculpa. E mais três pontos altos. E agora, aqui a gente encaixa aqui. Cheguei no comprimento que eu quero. De máscara, né? Aqui, ó, cheguei na altura que eu quero, tão vendo? Porque, o meu porta-guardanapo, que eu tive a ideia agora, é assim, ó, meninas. Ficou até grande, tá vendo? Porque nem precisa ser essa, esse diâmetro todo. Mas cheguei aqui, eu não quero mais subir. Eu quero, então eu vou virar, da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui. Eu vou caminhar com quatro pontos baixíssimos. Nossa peça já vai acabar no próximo quadrado. E aqui, ó, eu tenho base, tão vendo? Eu tô começando a carreira, mas geralmente, quando é desse lado da peça, a gente sempre tem base. Então, eu não preciso daquelas seis correntinhas. Eu me ouvindo, fica parecendo uma conversa de doido, viu, gente? mas como nós crocheteiras somos todas meio doidinhas, que fica parecendo uma conversinha meio de doido. Tem base, não tem base? Aqui, ó, eu vou encaixar e aqui eu vou terminar a peça. Fiz um ponto baixíssimo, quem quiser pode virar e caminhar com pontos baixíssimos pra deixar a linha pro arremate. já fica mais fácil se o arremate e a linha tiver aqui. Por quê? A gente aqui vai cortar, então já fiz quatro pontos baixíssimos, eu já vou cortar aqui pra arrematar. Puxar aqui, ó, vou vir com agulha de tapeceiro que eu não peguei, tenho que achar, hã? Joana, vou fazer uma bolsa com fio antúrio da Vanessa Mar. Que bom, Vânia, quero ver, se você puder, marca a hashtag aprendi com o Jô Calil. Deixa eu pegar uma agulha de tapeceiro enquanto eu vou falando com vocês. Se você puder, posta com a hashtag pra eu poder repostar, vou adorar ver sua bolsa. Acho mesmo que com fio antúrio vai ficar lindo porque o fio antúrio ele é mais delicado, né? Agora eu venho com agulha de tapeceiro e vou costurar aqui. Quem quiser costurar com agulha de tapeceiro, quem não quiser, pode fazer com ponto, né? Quem quiser também, olha uma observação, pode rodear toda a peça com pontos baixos. Deixa eu explicar como. Aonde você tem cabeça de ponto, você vai colocar um ponto baixo pra cada ponto. Aonde você tem lateral de ponto, lateral de ponto alto, a gente coloca dois pontos altos dentro do ponto alto, né? Quando a gente quer preencher o ponto alto, a medida são dois pontos baixos pra não embabadar a sua peça. Ó a companhia das agulhas, que bom, obrigado pela participação, pela presença. Moniquinha, obrigado pelo elogio. Que bom que vocês conseguem entender. Minha preocupação sempre é essa, é que fique uma explicação clara, né? Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, aonde eu acho a alcinha pra costurar, pra passar, tá vendo? Peguei aqui, peguei aqui, aí venho por aqui. Essa parte da costura, é muito de gosto, né, gente? De gosto, de preferência, de costume, hábito, porque cada uma de nós, às vezes, tem uma mania, tem um jeito de fazer, então, não precisa se preocupar. Mas não me abandona ainda não, porque já entendeu o ponto, hein, gente? A gente tem a flâmula, a flâmula emoções, que a gente vai começar a fazer na próxima semana, que a gente vai aprender a ler o gráfico com a mudança de cor, formando o coração, e aí, depois da flâmula, depois da flâmula, a gente vai pro desafio. Então, não me deixe só. Eu quero ir no cantar pra vocês, fazer crochê ao mesmo tempo. quem já entendeu o ponto? Ah, eu vou cantar, Verinha, não sei ainda que música, não, já pensei em umas duas aqui, tenho que pegar o celular com a letra, vocês sabem, né? Que eu sou a esquecida das letras. Cara de pau, eu tenho muito, agora a memória, hum, a memória tá fraca. tá bom, Vânia, que bom. Quero ver sim. Aqui, gente, ó, quem quiser dar um nozinho desse com esse, né? Ou então, passa aqui pra dentro pra arrematar. Eu vou voltar esse fio aqui e vou tentar arrematar sem dar nó. Só que sem dar nó, a gente corre o risco de na hora de lavar ele escapulir. Então, não é garantido. O ideal é que vocês deem um nozinho, é, botem um pouquinho de cola. O arremate fica a critério. Mas é, é uma parte importantíssima do trabalho manual que pode botar perder uma peça, hein, gente? Porque não adianta tá bem feita a peça com o acabamento mal feito. Então, vamos tomar um fôlego na hora dos arremates. Eu também não morro de amores pela parte dos arremates. Eu não sei se tem alguém que morra de amores. Pelo menos com quem eu converso, sei que não morrem de amores. Mas tudo bem. Ah, comadre, eu acho que a linha Anne, pra fazer um chale, você tem que usar dois fios da linha Anne. Um fio só é fino demais. Acho que vou conseguir fazer depois que acabar a blusa. Vai, claro que vai, Ró. Então, Sol, fica meio tortinho, mas o de todo mundo fica, quando você, quando você bota a lateral de ponto baixíssimo, Sol, ele vai ajustar, porque ele fica meio tortinho mesmo. Então, comadre, já falei da linha Anne, eu, se fosse você, eu usaria dois fios. Acho que eu entendi, vou assistir, ou vou tentar. Você tá assistindo e tentando fazer e fazendo a alça, né, Maricota? Essa alça maravilhosa que eu depois quero aprender também. Eliana, vai ficar gravada se tudo der certo. Depois daquela live que eu perdi toda, eu só digo que vai ficar gravada no final, quando eu vejo que gravou. Sim, Marli, dá pra fazer uma manta de bebê com a lã fofinha, vai ficar perfeito. Eu fiz quantas carreiras? Deixa eu ver, Shirley. Ó o meu acabamento, ficou bala, hein, gente? Não tô nem achando onde foi que eu emendei. Meu Deus. Eu acho que eu emendei aqui. Então eu fiz, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz sete, eu fiz aqui, ó, vou desenhar no gráfico aqui. Oi, Di! Di Traúzula, minha amiga Di. Esse nome, esse sobrenome dela, deu que a gente rir na primeira vez, hein, Di? Você perdeu o início, comadre. A gente fez somente de altura, um, dois, três. Então, quando eu cheguei aqui no quatro, aqui no quatro, eu caminhei com ponto baixíssimo, e fiz aqui, eu acho que foi aqui primeiro, do seis, aí do seis. Aqui eu fiz, um, dois, três, quatro. Aqui eu fiz o sete, aqui eu fiz o oito, aqui eu fiz o nove. Daqui eu não passei mais, fiquem calmas, que eu vou levantar o gráfico. Aí, fiz aqui o dez, e fiz aqui o onze. Então, dez, onze, e fiz aqui o doze. Daqui eu vim pra cá, e fiz o treze, aí fiz aqui o quatorze, e fiz aqui o quinze. Não me abandonem não, viu gente? Tô aqui. Fiz aqui o dezesseis, fiz aqui o dezessete, e fiz aqui o dezoito. Aí, voltei, porque aqui eu caminhei, e fiz aqui o dezenove, e fiz aqui o vinte, e fiz aqui o vinte e um. Depois eu costurei aqui, e juntei, e formei, tcharam, como mágica, um porta guardanapo. Olha aí o gráfico, printem aí o gráfico. Oi, Betinha, vou ensinar a trocar de cor a partir da leitura do gráfico da manta da Flâmula Emoções, Marta. Quem quiser printar, a Ibete já fez, tá vendo, a manta com esse ponto nas cores do arco-íris, ficou linda. Ah, eu amo as cores do arco-íris. Já printaram, gente? Eu vou mostrar aqui com um paninho que eu peguei, só como é que fica. Posso tirar aqui o gráfico? O esquema, né? Não é um gráfico, é um esquema. Aqui, ó, eu peguei um paninho, pé rechel, como se fosse um porta guardanapo. Eu nem sei dobrar. Minha concunhada meseira, Denis Urk, Denis Cruz, que não me veja fazendo a barbeiragem dessa. Porque ela é uma meseira de mão cheia. E eu não sou meseira, não boto quase nem a mesa, viu, gente? Olha que lindo um guardanapo com esse porta guardanapo assim. Ficou show de bola. Chique, simples, a luz não tá ajudando, mas olha como fica. Pode fazer combinando com o porta, com o jogo americano, ou, pra não ficar over, fazer o jogo americano, usar o que tiver de tecido e botar isso, né, em cima do prato com o porta copo. Então tá aí, gente, ó. A ideia que eu tive hoje, deixa eu voltar aqui a tela pra vocês. Ui, acaba, a gente tá descabelado. Ai, gente. Me digam aí o que é que vocês acharam do nosso segundo capítulo. Ficou bárbaro, eu também achei. Eu tive essa ideia pan, agora, ó, que delícia esse dentro. Eu tive essa ideia agora, quando começou a live. Eu vou mostrar pra vocês, vou cantar, Adélia, vou cantar. Eu vou mostrar pra vocês o brinde do clube Crochê Café e Prosa de dezembro. Foi essa plaquinha, ó, que lindo. Respira, inspira, não pira, faça crochê. Nossa cara, não é? O clube Crochê Café e Prosa, quem não conhece, não pode ficar de fora, gente. Vou fazer meu jabá. O clube Crochê Café e Prosa é um clube onde eu juntei o crochê, o café e a prosa, tudo que a gente ama. Todo mês é uma peça nova, é, tem encontro, tem sorteio, tem baú dos desejos, tem mentoria, quem não quiser participar do clube, tem o do 0 ao 10 no crochê moderno, tem o curso do cobre-bolo, tem o curso do estojo, tem o curso somente do chapéu, que é uma peça que tá bombando. Eu, esse mês de janeiro, tive encomenda de 5. Então, pra quem trabalha com o crochê profissionalmente, chapéu é uma peça que não pode ficar de fora do seu portfólio de produtos. Jô, no início fiz combina, fiz combi 2 correntinhas pra subir, depois coloquei 3, por isso ficou tortinho. Vou fazer, ah, entendi, entendi. Descabelada e linda, natural, hein, Maricota? Ai, minha cara de pau. Olha, depois do jabá já feito, semana que vem, não, você parou na brincadeira, gente, é pra descontrair. quem quiser saber informações dos cursos que eu ofereço, no link, na bio do perfil, tem todos eles lá. Se não quiser, quiser saber mais informações a respeito de algum produto, manda um direct, se não, entra no grupo do Telegram, se não, me manda um WhatsApp, eu sempre respondo, sempre, 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 sempre. Qualquer hora, quer dizer, contanto que eu esteja acordada, né? Deixa eu ver o que mais, fiz um quadrado, só está difícil fazer o acabamento, onde já é o ponto baixíssimo, onde já é o ponto baixíssimo, né? Porque não tem ainda ponto baixo, não é isso, gracinha, que você está falando? Como é que você faz, quando já tem ponto baixíssimo, você vai colocar a agulha, entrando no ponto baixíssimo, pra você fazer o ponto baixo. Quer tentar? Se você não conseguir, você me manda um oi, que a gente faz, eu faço com você via vida, tá certo? Que bom sol, que você está adorando, eu também estou adorando ter você lá. Então, graça, é isso mesmo. Onde é o ponto baixíssimo, você entra, você coloca a agulha, entrando no ponto baixíssimo. Porque, realmente, onde tem o ponto baixíssimo, fica mais difícil. Mas você vai colocar aqui, ó, você vai colocar a agulha, entrando aqui, no ponto baixíssimo, pra fazer o ponto baixo. Tem que ir, vou perder a música, não vá, não vá, eu vou cantar, eu vou cantar. Ah, tá bom sol, tá bom, qualquer dúvida que você tenha da Tome, você me chama, que eu te ajudo. coloca a letra aí, pra mim, da música, aquela de Roberto Carlos, que fala de amigos, que ele, é, sabe uma de Roberto Carlos, de amigos? Coloca assim, Roberto Carlos, amigos. Não sei. eu quero cantar uma música, em homenagem a vocês. Não vá, não vá, não vá, Betinha, não vá. Espere eu cantar. Não, não é essa, não vou querer. É um anquiri. É, não vai. Então, eu vou cantar outra, eu vou cantar outra, aquela, vem, vamos embora, que esperar, eu já cantei essa música, mas é um, é um, é um hino, é um melô, é um melô da Jô, que eu sempre, eu sempre faço essa, eu sempre penso e canto, e, e cantarolo essa música, como um, um, uma inspiração, como um, um suspiro de, de ânimo, de força, de força extra. Uai, fiz alguma coisa aqui, desculpa. É, então, é a música de Geraldo Vandré, pra não dizer que não falei das flores. Aí, ó, a música de Roberto Carlos é aquela, quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte, poder cantar. Então, eu vou cantar essa primeiro. Ai, porque eu tinha pensado nessa, Vera. É, e depois, eu também já tinha pensado nessa, nesse mantra, de Geraldo, Geraldo Vandré, que fala, vem, vamos embora, que esperar, não é saber, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. detalhe que é essa de Roberto Carlos, eu não sei o ritmo, eu só sei ouvir, mas não sei o ritmo, mas ela é linda, olha como ela fala a letra, né, como é o ritmo, que ela fala assim, eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar, aí ela fala assim, eu quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte poder cantar, eu quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte poder cantar, detalhe que eu quero, eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro, quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre, quero levar o meu canto amigo, é linda essa música, hein, gente, então eu vou ler, hoje eu vou recitar, já que eu não sei o ritmo dela, me perdoem, eu sei que já está na hora, né, Ró, vamos lá, só vou recitar essa música, para o Instagram não me derrubar, eu quero olhar, eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar o meu canto, eu só não quero cantar sozinha, eu quero um coro de passarinho, eu quero levar meu canto amigo, a qualquer amigo que precisar, eu quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte poder cantar, eu quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte poder cantar, eu quero apenas o vento forte, levar meu barco no rumo norte, e no caminho, e no caminho o que eu pescar, eu quero dividir quando lá chegar, eu quero levar meu canto amigo, a qualquer amigo que precisar, eu quero ter um milhão de amigos, e bem mais forte poder cantar, é linda essa música, e aí estão me pedindo para eu cantar Geraldo Vandré, enquanto o Instagram não me derruba, eu vou cantar enquanto o Instagram não me derruba, essa de Geraldo Vandré, é linda também, é um mantra, é o melô também da Jô, eu vou cantar, Oi Vânia, que bom que eu ganhei uma nova amiga, você é muito bem-vinda, eu sou assim meio esfuziante, assim atrapalhada, eu canto, eu brinco, eu converso, mas aqui você é muito bem-vinda, muito bem-ficada, aqui é com muito amor, que a gente se cuida, e a gente se trata com muito carinho, é a música de Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos e construções, caminhando e cantando, e seguindo a canção, vem vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não, espera acontecer, vem vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não, espera acontecer, aí tem uma parte que eu não sei o ritmo, pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor o seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão, vem vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não, espera acontecer, acontecer, só vocês para aguentarem a minha loucura, porque eu acho que a gente tem que ser assim, a gente tem que deixar fluir, deixa eu ver, cia das agulhas, eu quero uma agulha igual a de Joana, cia das agulhas queridíssimas, uma querida, obrigado, sou, Vânia, seja bem-vinda, a verinha, eu pensei que derrubasse, até pouco tempo derrubava com uma hora, né, Jai, um beijo querida, ah, Lígia, canto melhor do que esses cantores, só você que me ama, porque não é verdade, na verdade, eu, eu, desafino pra caramba, eu não sei as letras, mas eu tenho boa vontade, de boa vontade diz que o inferno tá cheio, diz assim o ditado, né, que de boa vontade o inferno tá cheio, mas aqui a gente tá na paz, nada de inferno, já basta esse inferno que a gente tá vivendo, de pandemia, de crise econômica, de muita gente morrendo, mas aqui é tudo com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, com muita gratidão a vocês, que fazem esse trabalho, valer a pena, né, é, é, eu sempre, eu sempre agradeço, eu sempre agradeço, porque, não existe, eu estar professora nesse momento, se não existissem vocês, querendo aprender alguma coisa, eu digo que eu estou professora naquele momento, porque eu sou um eterno aprendiz, e sou mesmo, eu estou sempre, querendo aprender, hoje mesmo, eu me matriculei num outro curso, não sei se vocês já ouviram, Lurdinha, me jogou uma semente, da Intársia Crochê, não sei se vocês conhecem, eu estou aprendendo ainda, mas só para resumir, o que é Intársia Crochê, eu não sei, nem se se pronuncia assim, Intársia, é um fio conduzido, sem conduzir, como é que existe um fio conduzido, sem conduzir, na verdade é, você fazer desenhos, sem conduzir o fio, então você fica com o avesso da peça, sem ser aquele avesso perfeito, mas é uma delícia, e eu já estou aprendendo, para ensinar para vocês, então logo, logo mais, num projeto do Clube Crochê Café e Prosa, vem aí uma peça, feita com a técnica da Intársia Crochê, então, um beijo, com canção, um beijo com amor, um beijo com muito obrigada, até semana que vem, semana que vem, quem ainda não conseguiu pegar o ponto, volta nas lives, treina um pouco, porque a gente vai fazer já a leitura do gráfico, semana que vem, para começar a flâmula, e no final, depois da flâmula, eu vou lançar um desafio, para a gente fazer, uma peça de vestuário, com esse ponto, eu já mostrei a linha que eu vou usar, eu vou usar na minha linha, na minha peça de vestuário, esse fio aqui, está virado para vocês, fica invertido, é Tropo, Tropi, Tropifil, Tropifil, né, Tropifil, da Pinguim, ele é fininho, como ele é fininho, ele tem a textura menor, a espessura menor, do que a Anne, mas ele tem, uma torção linda do fio, a minha amiga Maria Fernandes, pode confirmar isso, ele tem uma torção linda dos cabos, eu gosto bastante, ela que me iniciou, nesses fios mais finos, da Pinguim, e, eu vou usar ele com cabo duplo, então, não me abandonem, não me deixem só, a gente se vê, semana, a text dele, Délia, é 222, bom para roupa, você fez uma mandala de Anne Galante, no fio conduzido, ficou maravilhosa, fio conduzido, eu amo, fio conduzido, é uma delícia, obrigada, Nelsi, um beijo, Délia, obrigado, graça, Adriana, um beijo, seja bem-vinda, Ró, Verinha, Ju, Shirley, eu estava lá, Shirley, na aula de Nu, que amei, estou adorando fazer, Mônica, é, obrigado, Vera, muita paz para você, isso mesmo, cia das agulhas, todo mundo gostou dessa agulha, hein, agulha número 4, eu adorei, ela tem um cabinho assim, achatado, cia das agulhas, quem não segue, por favor, não deixem de seguir, tem muita coisa, muito produto, eles estão sempre, trazendo o que tem de melhor aí, do exterior, para a gente, Marta, um beijo, Maria, minha aluna, queridíssima, tenho um carinho muito grande por ela, ela é daquelas assim, agulha, ativa, ela faz, ela é muito, muito dedicada, tenho um carinho por todas vocês, mas umas eu acabo criando uma relação maior, porque me chamam, né, mais vezes a gente acaba se aproximando, Liliane, um beijo, Marta, Vânia, essa agulha é muito boa, viu Vânia, muito boa, um beijo meninas, não vou mais tomar o tempo de vocês, eu agora vou arrumar a sacola, vou levar solinha lá para a fazenda, porque eu estou cheia de ideias, fervilhando aqui, a gente se vê semana que vem, quarta-feira, 5 e 18, no próximo capítulo, no terceiro episódio, do C2C para você, vamos começar o gráfico da nossa flâmula emoções, um beijo carinhoso, fiquem com Deus, e até semana que vem, o C2C para você. E aí,